Música 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 É isso que outro não acha que não o vi estás a faltar Tu comeces a dar graça e é pra ele vi-lhe morrer Oh, não sei, 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 não sei Oh, minha sabreirinha, oh, minha vida é o seu O nome das é revivo, é de melhor o teu cantar Tu queres é cantar ao desertivo, ouvindo para rematar Oh, não sei, 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 não sei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL